O Vale a Pena Conferir de hoje é aqui na inauguração da clínica Viotto. E eu estou aqui com o doutor Viotto que vai falar um pouco sobre a clínica. Sim, a clínica está trazendo toda a tecnologia, todo o know-how da expertise Viotto. Trouxe as lentes para o Brasil em 2012. Realmente foi uma das primeiras clínicas a fazer isso lá em São Paulo. Revolucionamos, pegamos todas as curvas de aprendizado, todas as técnicas, todas as porcelanas que vinham chegando. A gente foi sempre se aprofundando nesse assunto até a gente chegar nesse nível de excelência que a gente conquistou hoje, graças a Deus. É a primeira clínica Viotto em Ribeirão Preto? É a primeira, a primeira e a única. A gente não monta outras assim porque a gente não cria concorrência para a gente mesmo. Muito bom, doutor João Marcos. Agora fala para a gente sobre as celebridades que vocês já atenderam. Ixi, são várias. É, desde tipo o pai do Neymar, mejos, jogadores de futebol. Então, se eles vêm é porque o serviço é bacana e eles se entregam totalmente. A durabilidade, porque foi iniciado com as paniquetes. Então, vale a pena conferir Ribeirão Preto e região clínica Viotto, aqui no Edifício Trio, sala 408.